Gente, eu cheguei na cozinha, o Carvalho tava andando de um lado pro outro, comendo tudo o que tinha lá na frente. Ele comeu até meio cocada, cara. Ele abriu no freezer. Ele abriu no freezer, procurando coisa. Pelo amor de Deus, Carvalho. Lop é trans, o melhor é que vocês. Na polícia, baixa. Ué, mas eu não tô guiando. Eu digo, eu te fornei seu companheiro. Vamos fazer um teste. Vamos ver se eles conseguem seguir o seu... Carvalho, o que você lembra aí? Carvalho. Foi você que comeu o pedaço de pão, Carvalho? Não, pior que não. Foi você. Quem comeu o pedaço de pão, cara? Eu não fui. Ana. Não fui, eu juro que não foi. Carvalho. Jô não foi. Mentira que você não lembra. Carvalho, a gente chegou na cozinha, você tava desesperado, procurando coisa pra comer e comendo tudo que você via na frente. Tira a minha coruja e diz que ela não tem nada a ver, Carvalho. 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 Obrigado.